C é para o Come Come e para criar. Com a sopa de letrinhas do Come Come, seu filho pode fazer muitas comidinhas Play-Doh e aprender a reconhecer as letras do alfabeto. A criança alimenta o Come Come enquanto aprende. Sopa de letrinhas do Come Come. Imaginar, criar e aprender é divertido com Play-Doh. É de brincar, não de comer.